Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer o replante dos cakes do Dendome Pierardi Mas também vou falar para vocês como eu preparei o vasinho aqui para que eles liberassem cakes E estão aqui, ó, maravilhosos Olha que lindinhos Então nós vamos fazer o replante no cachepô Com um substrato que segura um pouquinho de umidade Porque os Pierardi, eles precisam de um pouquinho de umidade para crescer assim, ó Isso aqui ainda está em brotação, né? E ele cresce bastante Agora, se você plantar num substrato que é muito seco Ele fica só, ó, bem curtinho, demora muito para desenvolver Então, como eu preparei esses cakes? Gente, é fácil demais Esse daqui, por exemplo, foi no mês de maio Nós estamos em dezembro, né? No mês de maio eu me mudei para essa casa e ele quebrou o pisseu do bulbo O que eu fiz? Apenas enrolei, amarrei um barbantinho aqui, ó E coloquei aqui na pet Isso aqui é uma embalagem de paçoca Deixei um dedo Fiz um buraco para sair o excesso d'água E coloquei três dedos de brita Só isso E todas as vezes que eu rego as orquídeas Eu rego essa embalagem também E eles brotaram bastante, né? Depois, quando terminou a floração Eu coloquei os outros pisseu do bulbo Estão aqui, ó Olha como estão as raízes Essa daqui, ó Eu ganhei em 2018 apenas um pedacinho Tipo essa aqui, ó Que tinha uma geminha só E esse ano ele liberou quatro pisseu do bulbo, né? Novos e o ano passado também liberou quatro Então demora mais tempo para fazer uma boa torceira Para isso, para quem torceira rápido E me dê aquele véu de flores, né? Eu vou plantar todos no cachepô Então, pessoal, eu vou usar esse cachepô Que o Raimundo me deu Como eu não gosto que minhas plantas Ficam abaixo da borda de nenhum vaso Eu gosto que fique sempre acima, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou colocar um isopor aqui No meio Você pode colocar um pedaço de tronquinho aí Como você desejar Até um pouquinho abaixo da borda Bem pouquinho Coisa de meio centímetro Porque as orquídeas só precisam no local para se agarrar, né? Como eu vou plantar com substrato Que ele vai ceder um pouco No decorrer do tempo Assim não vai ceder Então, eu coloquei o isopor Agora eu vou colocar mais um pouco de isopor no fundo E deixar bem no meio Porque eles podem brotar por todo lado, né? Não brotar só para um lado Aí, ó Ficou um pouquinho mais ou menos no meio Agora eu vou colocar um pouco de Fibra de coco Eu já tenho fibra de coco no canal Se você desejar ver o vídeo Eu deixo para você E vai manter essa umidade assim aqui, ó Agora um pouco de carvão Para não ficar também muito encharcado, né? Mais um pouquinho de fibra de coco E agora eu vou ver aqui Porque eu vou colocar Além de colocar aqui em cima Os queques Eu vou colocar do lado também Então, para isso eu vou colocar Um pouco de isopor Uma camada desse pedaço de isopor Em todas as frestas O isopor, gente As orquídeas amam ele As raízes passam de um lado para o outro Então não tem problema, né? Então, eu desenrolei Todos os piscinhos do burro, né? E cortei assim, ó Porque eu vou plantar em volta E outros em cima Como ainda tem uns bem pequenininhos Ainda tem uns brotando Tem uns, né? Então, agora eu já coloquei o isopor Uma camada de isopor Vou colocar mais uma camada de fibra de coco Um pouquinho de carvão Junto Principalmente para fechar os buracos Aqui, ó Para o Para as fibras não saírem, né? E agora A hora melhor do dia Plantar Como eu vou plantar? Por exemplo O brotinho saiu para o lado de cá, né? Então, eu tenho que plantar com esse lado Para a frente Para que ele vá brotar mais E desse lado aqui, ó Então, eu vou plantar assim, ó Para que o broto saia Aqui Vou usar esse grampo aqui Para prender Lá naquele isopor E aí Aí coloca o pseudoburbo Também encaixando, né? E aí Cuidado Não machucar as raízes Grampinha de arame, ó Você pega um pedaço de arame E torta aqui, ó Agora é só ir organizando Já fixei os cakes, né? Em volta Agora vai ser na parte de cima Vou colocar mais produto aqui Que é isopor Com a fibra do coco Não vai ficar encharcado Não vai ficar encharcado Porque é bem vazado, né? E agora vou Vou colocar esses Pseudoburbo Que estão começando a brotar em volta Plantar esse cake Lindão aqui Bem no meio Fixar com um grampinho Fixar sem esmagar Tem outra aqui, ó E com outro cake Mais um, gente Vai virar uma torceira Rapidinho, hein? E esse aqui tem outro cake Tem dois Um pequenininho e outro maiorzinho Dá até outra aqui Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica de replante Assim você vai ter uma torceira Rapidamente, né? E eu vou deixar no local Mais sombreado E na chuva Não só tem nenhuma raiz Porque são raiz aéreas Então elas vão se adaptar muito bem Porque nós estamos no período da chuva, né? E logo vão entrar lá pra dentro do substrato E quando chegar o período seco Não vai ficar muito seco Porque tem esse A fibra de coco Ela vai começar a ficar mais úmida Devido ao período da chuva Mas não vai ficar encharcado também Porque eu misturei, né? E logo vai estar bem lindo Se Deus quiser E eu agradeço a todos vocês pelo carinho Meu, muito obrigada, pessoal Que Deus abençoe a todos E até o próximo, se Deus quiser